Música Quando eu bebo você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se pete, enche na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Detalhe de mim agora é assim, de um ano a poesia eu pego a saudade do outro pra outro Faço coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e incêndio depende de como você vê Um novo escrevo, aperto você, depois eu tenho você E só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Mas só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Enquanto eu bebo você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar